Eu acho também, eu veria. Não, eu veria, com certeza. Eu acho o Star Trek, assim, muito nerd. A gente não tem gostos parecidos, né, Ben? Eu não vou dizer que eu não... Eu gosto até do Star Trek. Mas então, Star Wars... Mas eu acho que ele tem um quê? O Star Wars tem um quê de um pouco menos nerd. Não, é muito nerd, vai. É muito nerd. Como assim Star Wars é menos nerd? Eu acho que tem muita tecnicalidade. Tem muita tecnicalidade no Star Trek. Eu odeio o Senhor dos Anéis. Não! Eu odeio o Senhor dos Anéis. Sério? O Senhor dos Anéis, é? Então... Eu gosto, eu gosto assim... Eu tô tentando, eu tô tentando. Não, mas eu gosto assim, meio pra cima, entendeu? Eu não gosto totalmente. Ah, eu gosto meio pra vou dormir, assim. É, meio pra baixo, eu entendo. Vai ter a série agora, né? É. Você vai ver? Não. Eu posso ver um episódio, vai. É, só pra ver. Eu tenho, assim... Só pra falar mal. É, no seriado eu gosto de ver três episódios. Os três primeiros. Pra garantir que é ruim. Não, pra fazer uma avaliação. A partir... Aí se eu vejo os três, aí no terceiro eu decido se eu vou continuar essa série ou não. É, eu acho que três episódios é suficiente, mas eu acho que também o piloto tem que te cativar. Mas o piloto sempre é ruim. Você não acha? É. Sempre fica bom no terceiro episódio. Assim... Tem séries boas que o primeiro episódio é uma bosta. Aham. E a série cresce. Mas, em geral, se o piloto não cativa, é difícil, né? E aí eu dou mais uma chance, porque eu sinto, assim, que o piloto... Quase o signo. Gêmeos. Eu sinto que o piloto, ele introduz mais ou menos os personagens, aí às vezes é meio lenga-lenga. E o dois, ele... Pega melhor. Não, ele constrói mais ou menos o que vai acontecer no terceiro, que é meio que um mini-clímax. E aí depois a série continua, e aí varia nos clímax e nos coisas. Mas eu sempre penso, e eu posso estar errado também, que no terceiro episódio ele tem... Ele dá um mini-clímax construído no primeiro e no segundo, entendeu? Sim. Mas eu entendo. Seinfeld é uma das minhas séries favoritas da vida, e a primeira temporada não é perfeita. Uma que os três gostam. Essa é a minha série favorita de todos os tempos, cara. De todos os tempos. É, e todo mundo fica nessa disputa Friends versus Seinfeld. Não, não se compara. Eu amo Friends, mas não se compara. Mas eu gosto Seinfeld muito mais.